Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Radz, estamos aqui de volta para mais um vídeo. E hoje nós iremos falar de uma coisa que já existe há um tempinho, mas eu nunca cheguei a falar aqui no canal, que são os mods de Bloodborne. A gente já trouxe 300 mods de Dark Souls, 300 mods de outros jogos, mas eu nunca trouxe mods de Bloodborne. E cara, eles existem já há algum tempo, não é nada muito mirabolante como você tem a liberdade de criar mods no computador, mas sim, a galera já criou alguns mods, algumas modificações no Playstation 4 mesmo do Bloodborne. Pois é, nós vamos comentar alguns sobre eles aqui, lembrando que se você quiser instalar esses mods, alguns deles são instaláveis, mas para isso você precisa fazer um monte de procedimento, tipo desbloquear o videogame, é um trabalhão, eu não recomendo, é mais interessante você ver, eu acredito. Mas vamos comentar aqui sobre esses mods mais peculiares de Bloodborne, alguns bem interessantes até. Então deixa seu like, se inscreve no canal, puxa aquele banquinho e vem com nós. Vamos começar com o mod que a gente pode controlar os inimigos. Pois é, esse mod permite, basicamente, qualquer inimigo que você consiga travar a mira, você pode controlar ele, você pode colocar os inimigos para ficarem agressivos e lutar contra você, contra os inimigos. Isso é bem interessante. Só que o que eu acho mais legal desse mod, é como os inimigos se comportam, né? O jogo, basicamente, ele tem isso meio que dentro do jogo, o fato de você poder controlar alguns inimigos. Provavelmente isso durante o desenvolvimento, isso era possível para os desenvolvedores testarem. E aí, quando você controla o inimigo, não é preciso fazer nada. Tipo, o inimigo já tem o seu próprio movimentação, né? Já tem os seus próprios ataques, se você usar o botão de ataque, ele vai usar o ataque. Alguns inimigos possuem esquivas. Então é bem interessante. Eles conseguem controlar, basicamente, qualquer inimigo do jogo. Aqueles inimigos lá que usam aquele cajado ali, que atacam, né? Com o cajado. E é engraçado como eles vão se comportando na tela, né? Você pode controlar aquele lobisomizão grandão. Você pode controlar até aquele brainsucker lá, aquele bichinho chato lá que fica sugando você. E o curioso é que você pode usar as magias desse monstrinho, né? Mas ele não funciona contra inimigos. Só funciona contra o jogador. Eles não tinham ideia de programar isso para funcionar contra inimigos, né? Então, isso só funciona se você usar no próprio jogador. Mas ainda assim, é curioso. Você pode controlar esse boneco bizonho. E ainda por cima, você consegue usar, pelo menos, ver a animação de magia dele, né? Aquela animazinha que prende. Ou a magia de sugar mesmo. É bem legal e curioso. E, cara, tipo, como eu falei, qualquer inimigo é qualquer inimigo mesmo. Até chefes. Então, sim, dá para controlar. Tipo, Vicaramélia. Aqui o Lance McDonald's que está usando esse mod aqui. Que fez esse mod, inclusive. Ele controla Vicaramélia. O jogo não tem suporte para comportar um monstrão gigante. Então, a câmera fica extremamente bugada. Mas é possível controlar, andar, atacar com ela. Usar algumas séries de ataques. Ele até modifica a câmera para ficar mais bem visível. E dá para atacar e ver as animações de cada ataque. Que é bem interessante. Cara, é bem legalzinho de se ver isso aqui. E é até animador, sabe? E ele controla qualquer coisa. Tem uns bichinhos que arrastam no chão. Com o seu nome. Dá para controlar. NPC? Dá para controlar. NPC você tem que atacar, né? E aí ele vai ficar agressivo. E aí você pode trocar e controlar. Ele controla o Alfred aqui. Usando as próprias armas do Alfred. Com esquiva e tudo. Isso é bem legal. Então, esse mod faz basicamente você poder jogar com qualquer inimigo ou chefe do jogo. Mesmo que de uma forma um pouco limitada. Mas ainda assim, é possível tendo ataques e esquivas aí dependendo. Muito legal. Indo em sequência, nós temos um mod que ficou um pouquinho mais popular aí. E que ele já é instalado. Se você tiver ali o Playstation 4 usando o jailbreak dele. Que é simplesmente um mod que desbloqueia os 60 FPS no jogo. E o jogo fica muito fluido. Isso é feito no Playstation 4 Pro onde ele suporta melhor. E já teve vários streamers que streamou o jogo ali. Basicamente do início ao fim. Jogando em 60 FPS. A fluidez é muito interessante, né? Você consegue ver que as cenas ali, as lutas de ação, parece que ficam mais bonitas. Você vê que a movimentação fica mais alheia, mais tranquilinha, mais fofinha, né? Vocês estão vendo aí no fundo do vídeo. Fica muito mais fluido. Você consegue notar uma diferençazinha do 30 para o 60. Principalmente em jogos mais rápidos. Como é esse caso aqui. E é um negócio que os caras já desbloquearam para o mod. E já está mais do que na hora de sair um update, cara. Para o Pro e para o Playstation 5 desbloqueando 60 FPS. Isso não é um negócio difícil de fazer. Eu simplesmente não entendo porque eles deixam o Bloodborne tão argado assim. Podendo trazer uns updates de nova geração. Nem que seja só em 60 FPS. Já era alguma coisa. Mas os caras tem, mas não trazer. E deixará, né? O jogo poderia estar aí com resoluções maiores. Com framerates maiores. Os modos já estão fazendo esse trabalho. E a Sony nada. Cadê? Não lança o bagulho, né? Ou a atualização para o Playstation 5. É triste. Mas pelo menos a gente pode ver como é que ficaria. Sei lá, daqui uns 30 anos vão querer fazer isso aí. Aí a gente já pode ver como é que ficaria. Graças ao trabalho dos modders aí. E que também é instalável aí no Playstation. Este mod aí. Deveras interessante também. E um mod bem de utilidade. Outro mod bem interessante. Que os caras fizeram. Foi pegar e criar meio que uma espécie de arena de batalha. O que os caras fazem? Teve um que os caras pegaram, por exemplo, todos os caçadores de Bloodborne que você encontra no jogo. Colocaram eles numa área ali na área do Cois. E soltou lá. Deixou os caras batalhar, mano. Então o que você vê simplesmente são vários ali caçadores caindo no soco mesmo. Os caras usam esquiva. Os caras lutam. Realmente parece um Battle Royale louco. Os caras usam ali alguns que usam pistola. Usam ataques das armas. Cada um usa seus poderes de uma forma realmente muito boa. É interessante ver. Você vai vendo cada um caindo de pouquinho em pouquinho ali. E quem ganha aí a partida é o Yamamura, cara. O Yamamura aí que é meio samuraisão. Ele acaba ganhando essa luta aí de caçadores. Que é bem... É interessante. Dá pra fazer um show disso aqui, não dá? Vários jogos gostam de fazer isso aqui. E foi bem legal ver isso aqui no Bloodborne também. Outro modzinho aí que também já chegou no Bloodborne, cara. Foi o Randomizer. Um mod que é bem popular nos jogos de Dark Souls, né. E já tem disponível também. A galera já fez streamings mostrando isso. E está funcionando. Pra quem não conhece, o Randomizer basicamente aleatorializa todos os inimigos. Então você vai encontrar um inimigo nada a ver ali no mapa. Às vezes um inimigo extremamente forte numa área que você tinha que passar. Tem um inimigo fortão lá. E ele às vezes deixa o jogo bem mais difícil. E é legal porque ele muda muito a forma de você jogar o jogo, né. Porque ele muda totalmente os inimigos. Você não sabe o que você vai encontrar. Os inimigos estão agora dispersos de forma aleatória. E você não sabe o que vai acontecer. Isso daí muda muito a visão do jogo. E tornar isso daí também jogável é bem interessante, cara. Então vou deixar até uns links aí. Tem umas lives aí da galera que já fizeram. Aí aleatorizando os monstros de Bloodborne. E jogando. E aí você vai encontrar cada hora. Cada tipo de pessoa jogando. É uma parada diferente. Porque ele usa o aleatório de uma forma diferente de cada inimigo. É bem legal também. E deveras interessante. E para finalizarmos. Nós temos o mod aí que você coloca chefe contra chefe. Então sim. Os caras colocam vários chefes para enfrentar outros chefes. Tem um canal que basicamente faz só isso. Se eu esquecer. Me cobre aí que eu vou deixar o link na descrição também. E aqui ele por exemplo. Ele coloca o Ludwig contra o Orphan de Coise. E você olha a luta. Eles realmente parecem que foram feitos para lutar um para o outro. É engraçado. O encaixe dos movimentos. Encaixo. Funciona muito bem. É legal. Não fica um negócio robótico não. Fica bem interessante de se ver. Existe a luta do German. Também. Contra o Padre Gasconi. E existe a luta aí. Que eu sempre quis ver. Que o Orphan de Coise. É um dos chefes mais difíceis de Bloodborne. E também nós temos ali. O cara dos corvos. Aquele que você tem que derrotar na caixa da Eileen. Que ele é extremamente difícil. Muita gente considera ele até mais difícil. Que muitos chefes do jogo. E colocaram os dois. Para tirar um x1 maroto. Mano. Olha que legal. E pasmem. Eu achei que o Crown ia ganhar. Cara. O cara do corvo ia ganhar. E o Coise ganhou um tiquinho de HP também. Foi quase empate. Vai. Então. O Coise é um pouquinho mais difícil. De acordo com essa lógica aí. Do que esse NPC que você enfrenta. E meus queridos. Esse aqui são os mods de Bloodborne. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Eu fico por aqui. Grande beijo. Grande abraço. Beijo no popô. É nóis. Fui. Beijo.